A carbonização do motor é causada principalmente por três fatores. A queima incompleta do combustível, utilização do veículo predominantemente com o motor frio e por quilometragem elevada. A carbonização gera uma queima irregular que prejudica o funcionamento do motor. Isto aumenta o consumo de combustível e reduz a potência. O excesso de carbonização pode interferir no sistema de injeção acendendo a luz de advertência no painel, devido ao desempenho comprometido no motor. Para deixar o motor do seu carro livre da carbonização, utilize o descarbonizante Volkswagen AG2000 misturando a um tanque de gasolina. A gasolina reage com o produto e a solução remove quimicamente os resíduos das partes internas do motor, resultando em máximo desempenho e segurança para seu veículo. A gasolina reage com o relemido de gasolina. A gasolina reage com a bakar do transporte na naisinção. A gasolina reage com a towikalização,